Olá, meus amores, tudo bem com vocês? É sempre uma alegria trazer vídeo novo aqui no meu canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser lá na Riachuelo. Como vocês sabem, eu tenho lojinha na Riachuelo, também tem um cupom de desconto. Vou deixar linkado aqui a lojinha pra tu dar uma olhadinha. Sempre tem promoções, assim, bem bacana. Ah, Nalva, não gostei muito das peças lá da sua lojinha. Você pega o meu cupom, vai lá no site, coloca que tu tem 10% de desconto acima de 99. É bem facinho, porque as roupas da Riachuelo, como eu falei pra você e falo sempre nos vídeos, estão vestindo muito bem. Eu tô amando o provador lá da Riachuelo. Não é porque eu tenho loja e cupom, não. Mas eu sempre falei, antes mesmo de conseguir o cupom, eu já tinha falado, já vinha falando pra vocês das peças que estão maravilhosas e estão vestindo. no caimento, costura, tudo tá muito bacana. Mas agora vamos deixar dessa conversa, né? E vamos pro provador da Riachuelo. Bora lá começar. Bom, meus amores, começando o nosso provador aqui na Riachuelo. Peguei algumas peças aí da nova coleção. Peguei essa blusa, ela é de um ombro só. Peguei no tamanho P e ela custa 99,90. Ela é em viscose. Ela é bem bonita, gente. Ela tem um forrinho assim, aqui na parte do seio, que dá uma sustentação. Achei ela linda. E a estampa também tá muito linda. Pra combinar, eu trouxe a calça, que é um conjunto, mas você pode comprar ela separadamente. A calça peguei no tamanho P e ela custa 199,90. Vou deixar todos os links, minhas medidas, tudo na descrição do vídeo. Olha só que calça linda, gente. Eu amei esse conjunto e com certeza eu compraria. Bom, meus amores, trouxe outras peças aqui da nova coleção. Olha só que blusa linda, gente. Super confortável e veste super bem. Essa blusa eu peguei no tamanho PP. Ela custa 119,90. Linda, linda, gente. Ela veste assim, perfeito, como vocês estão vendo. Super fresquinha. E as informações eu vou deixar na descrição do vídeo. Pra combinar, eu trouxe o short, que é um conjuntinho, mas você pode comprar as peças separadamente. Esse short eu peguei no tamanho P e ele custa 119,90. Olha só que lindeza. Ele tem um amarradinho aqui na frente e tem elástico também na parte de trás. Super confortável. E dá pra você usar ele do jeito que eu tô colocando aqui por dentro. Então, vou colocar e volto mostrando pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meus amores, trouxe outras peças da coleção. Essa blusa é em malha, ela é lindíssima, ela custa R$69,90 e eu peguei no tamanho P. Ela é aquela malha bem gostosa de vestir, gente, maravilhosa. E esse lookinho aí com blazer preto ia ficar lindo, né? Com essa golinha alta ia ficar super show, né? Eu amei e eu compraria ela. Pra combinar, eu trouxe essa calça. Ela no site, gente, tá R$125,90 e ela tem os tamanhos PP e G, tá? Linda! Eu peguei o PP, essa que eu tô vestindo, porque tem elástico na parte de trás. Ela tem esse amarradinho aqui, mas não ajusta, é só pra dar uma graça mesmo na peça. Linda, gente, tanto a calça como a blusa eu compraria. Compus mais um look pra mostrar pra vocês. Peguei essa blusa. Ela, gente, é a coisa mais linda. Eu amei, ela é super folgadinha. Peguei no tamanho P e ela custa R$99,90. Ela tem alcinha regulável, aquela blusa bem fresquinha mesmo. Sabe aquelas blusas bem soltinhas? Ela é bem soltinha e bate aqui acima do quadril. Linda! Pra combinar, eu trouxe essa saia. Peguei no tamanho PP e ela custa R$159,90. Ela, gente, vem com cinto. Ela tem essa carreira aqui na frente de botões. Tem dois bolsos nas laterais. Amei e compraria com certeza essas duas peças. Tchau, tchau, tchau. Trouxe outras peças pra mostrar pra vocês. Essa blusa, gente, ela é em malha canelada. E no site, ela tá R$44,90. Eu peguei no tamanho P. No site, tem PPPGG, tá? Linda, gente. Vestiu super bem. Olha só que lindeza essa blusa. Simplesinha, mas aquela blusa bem linda pra você colocar com blazer. Pra combinar, eu trouxe essa calça. Ela também é muito bonita. Ela tem uma pala bem alta, assim, de elástico. Eu achei muito linda. Ela custa R$139,90. Eu peguei no tamanho P. Olha só como ficou linda. Ela é bem quentinha, tá, gente? Aqui, pra o meu clima aqui, já não rola muito, não, porque ela é quente. Mas ela é linda. E eu compraria essas duas peças pra colocar um blazer aí, uma botinha. Ia ficar uma coisa mais linda, né? Bom, gente. Nesse último look, eu trouxe esse vestidinho super fresquinho, a cara do verão. Esse vestido eu peguei no tamanho PP. E ele custa R$219,90. Eu colocaria um elástico aqui na parte da frente aqui, pra que o seio não ficasse tão aparente aqui. Porque quando a gente baixa, aparece um pouco, tá? Essa faixinha ficou um pouquinho torta, porque eles colocaram o sensor bem ali na frente. Eu recomendo que não colocasse ali, é claro, né? Seria muito melhor. Mas o vestido é lindo. E eu compraria. Olha a barra dele, que coisa mais linda. Tem uma fenda aqui na lateral. E outra, gente. Quando vocês estiverem vendo o tu, se vocês quiserem algumas peças aqui... Ah, gostei de uma peça no tu. Pode falar aqui que eu ajudo vocês, tá? Então, bora conferir o tu, porque o tu tá incrível. Música Música Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí meus amores gostaram dos looks E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí